Você viu que no tempo o treinador pediu para ter um pouquinho mais de paciência, deixar o jogador correr um pouquinho mais de jogo, mas é a precipitação do jovem, muita energia, é o tempo todo, é exatamente nesses jogos que você vai ganhando essa maturidade. Mas é importante esse equilíbrio do treinador para deixar a molecada...